Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais direcionado para a galera da área de TI e que quer morar aqui em Portugal, né? E já deve saber que existe mesmo muitas vagas de trabalho para essa área de tecnologia e informação aqui em Portugal. Esse vídeo vai ser mais direcionado para profissionais que estudaram, estão estudando ou já são especializados em OutSystem. Para quem não sabe, OutSystem é uma plataforma low-code, né? Aqui de Portugal, fundada em 2001 em Lisboa. E muitas empresas portuguesas, não só portuguesas, mas pelo mundo, utilizam esse sistema para poder estar desenvolvendo os seus programas. Assim, eu vou dar dicas bem diretas de como você pode estar conseguindo procurar trabalho na área de TI aqui em Portugal, especialmente para quem sabe mexer no OutSystem, inclusive já tem um vídeo aqui no canal e o meu companheiro Jardel, ele gravou, né? Ele trabalha com isso há muitos anos, né? Inclusive aqui em Portugal ele trabalha com isso e inclusive ele foi encontrado e ele encontrou vagas através dessas dicas que eu vou estar dando aqui para vocês ao longo de todo esse vídeo. Se você quer saber mais como funciona o OutSystem, como aprender, como tirar certificações, eu vou deixar o link desse vídeo que ele explicou o passo a passo aqui no primeiro comentário desse vídeo. Aí você passa lá, assiste esse vídeo e aprende um pouco mais sobre o OutSystem. Agora esse vídeo é para eu estar explicando como procurar vaga, como ser encontrado pelos recrutadores. Mas a primeira dica que eu quero dar para vocês é a seguinte, aqui em Portugal eles realmente usam o LinkedIn, né? Que é uma rede social para fins profissionais. Eles realmente utilizam isso aqui. Então assim, tenha um cadastro atualizado. Se você tiver uma condição financeira um pouquinho melhor, vou mostrar aqui na tela para vocês, ativa o LinkedIn Premium porque isso realmente aumenta o seu aparecimento na rede, né? É como se você fosse colocado e exposto mais vezes pelos recrutadores. Uma outra dica também muito interessante que ele me passou é a seguinte, se vocês vão ver aqui no meu feed, bem aqui no cantinho, tem profissionais, tá vendo? Você tenta verificar aqui e adicionar pessoas que trabalham na área de RH. Vocês verifiquem aqui, aqui vão ter algumas indicações. Se vocês não encontrarem, vocês também, porque vamos supor que o seu cadastro do LinkedIn seja novo. Você vem aqui em pesquisar, por exemplo, OutSystem Vagas, eu já tinha colocado aqui. Vai aparecer aqui diversas oportunidades. Se vocês perceberem, apareceu 471 resultados pelo país, né? Porque esse sistema é utilizado por diversas empresas aqui. E para quem quer um bom salário e quer uma certa facilidade, se você é da área de TI, OutSystem é o caminho. Pelo menos foi o que eu percebi nesse período que eu estou com ele, né? E eu realmente vejo que ele é muito procurado no LinkedIn. Ele recebe muitas mensagens. Então, assim, é interessante. Se você já tem conhecimentos de JavaScript, CSS, HTML, entra no site da OutSystem, faz os cursos, faz as certificações, porque você vai abrir portas, né? E uma outra coisa também muito importante é o inglês. Se você tiver o inglês, será ainda um plus, um adicional incrível. Mas se não tiver, não tem problema, porque a escassez aqui é tão grande que eles estão contratando, mesmo que não fale inglês, sendo honesta. Então, assim, procura também por recrutadores. Adicione esses recrutadores. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. A questão do perfil. Olha, aqui na parte dos amigos, tenta adicionar os recrutadores. aqui, se eu não me engano, aqui, minha rede. Aqui na minha rede, você já vai ter algumas recomendações, pessoas que talvez você conheça. Você pode estar entrando em perfis de pessoas que já trabalham com isso. Aí você entra nas conexões, como, por exemplo, aqui, conexões. E tenta adicionar profissionais. Isso aqui, por exemplo, aquisição de talentos. Foi uma pessoa que eu adicionei. E assim, você vai... Outra, aquisição de talentos. E você vai adicionando essas pessoas até que o LinkedIn perceba o local que você está procurando. Uma outra coisa interessante também, que você pode já estar fazendo no seu perfil, caso você ainda mora no Brasil e esteja procurando um trabalho à distância, em home office, é você estar colocando aqui no seu... Na sua localização, você já coloca Portugal. Porque isso também vai estar ajudando a rede social a mostrar o seu perfil para essas pessoas. E a outra dica que eu queria estar mostrando para vocês, além do LinkedIn, é você procurar direto em grandes empresas. Esse aqui, que eu deixei já aberto aqui na tela para vocês, é o site da EDP. Que é uma grande empresa aqui em Portugal de energia elétrica, né? De distribuição de energia elétrica. E se vocês perceberem aqui, vai ter muitas vagas na área de TI. E não só a EDP, mas como, por exemplo, o Banco CTT, também tem muitas vagas para essa área. E diversas outras empresas que são intermediárias, né? O que seria isso? São empresas especializadas em recrutar profissionais de TI. E elas fazem um intermédio entre você e o cliente, né? Você vai ser o contratado dessa empresa. E essa empresa é que vai estar fazendo todos os seus pagamentos, mas você vai estar trabalhando para um determinado cliente deles, né? Uma empresa que me veio aqui à cabeça, que ele comenta muito comigo, é uma empresa chamada Everest. Vou até mostrar aqui na tela para vocês. Que é essa aqui, ó. Ela é uma multinacional com diversos benefícios, assim, que não apenas o salário. Ele, inclusive, já trabalhou para essa empresa, a Everest. E você pode estar entrando nessa empresa, adicionando lá no LinkedIn, por exemplo, recrutadores que trabalham para a Everest. E assim você vai fazendo o seu marketing pessoal e divulgando. Conforme você vai crescendo, né? Postando o seu trabalho no LinkedIn e aparecendo nessa rede profissional que eles utilizam muito aqui, você vai estar recebendo mensagens de recrutadores que vão querer fazer entrevista com você. E uma coisa, assim, interessante e importante de ser comentada. O processo de recrutamento aqui em Portugal é diferente do Brasil. Aqui é tudo muito lento, é tudo muito devagar. Geralmente tem a entrevista com o recrutador. Aí depois vem uma entrevista técnica, para ver se você realmente tem o conhecimento da área. Aí depois vem uma entrevista com o gestor do projeto que está interessado na sua mão de obra. Então, assim, todo esse processo, às vezes, leva um, dois meses. Você faz três, quatro entrevistas até, de fato, conseguir a vaga para você. Aqui em Portugal, eles não são muito adeptos de contratar pessoas que trabalham em outro país. Mas eles já estão numa fase, né? De luz, vamos assim dizer. Já estão se conscientizando dessa questão mais cosmopolita. E algumas empresas contratam pessoas que estão, por exemplo, residindo no Brasil, né? E faz o serviço todo por home office. Algumas empresas ainda têm resistência. Durante o contrato, eles vão perguntar para você, ah, você tem disponibilidade de morar em Portugal? De se transferir para Portugal? Algumas empresas ainda querem ter esse contato um pouco presencial. Mesmo que você trabalhe em home office aqui em Portugal. É só por uma questão de segurança, não sei bem. Mas isso ainda existe aqui. Existe um pouco de resistência. E é isso, gente. Espero que esse vídeo e essas dicas tenham ajudado um pouco. Espero que funcione para você também. Espero que dê certo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Principalmente com a galera da área de TI. Que às vezes não conhece o OutSystem. Ou não sabe por onde começar. E quer trabalhar com o OutSystem. Que é uma área aqui que paga muito bem. Compartilha. Curte esse vídeo. Porque quanto mais você curtir e compartilhar os vídeos do nosso canal. Mais o YouTube vai estar entregando esse vídeo para outras pessoas. E mais a gente vai estar trazendo conteúdos relevantes aqui para você. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.